Meus amigos, 2022 é o ano da Jane Ortega, e se eu tivesse um terço da sorte que ela tem, eu estaria muito feliz. Porque além dela ser carismática, bonita e talentosa, ela ainda escolhe ótimos papéis, como isso é possível? E hoje eu quero falar de Wandinha, a nova série da Netflix, estrelada por nada mais nada menos que Jane Ortega. Vocês vão curtir muito a série, eu já deixo isso claro. Eu mesmo fui uma pessoa que gostou e quero conversar um pouco aí sobre o que eu achei dela, os pontos fracos, os pontos fortes. Então esse vídeo vai ter aí bastante conteúdo sobre a série, mas calma que vai ser tudo sem spoilers. E depois eu vou trazer um vídeo com spoilers aí pra falar um pouco mais sobre ela. E saiba que tem algumas coisas que eu vou pontuar, mas não fiquem tristes, tá? Eu falo de coração porque eu amo a Jenna. E críticas construtivas são boas porque vai que numa segunda temporada eles melhoram as coisas que a gente falar nas críticas. Eu fico esperando que a segunda seja ainda melhor que a primeira. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir Vandinha na Netflix, que estreia na próxima quarta. E se você já assistiu, né? Se você tá assistindo esse vídeo no futuro, comenta o que você achou da série que eu quero muito saber. Vandinha é uma série criada pelo Tim Burton, conhecido por A Fantástica Fábrica de Chocolate, A Noiva Cadáver, Os Fantasmas Se Divertem, Alice no País das Maravilhas. Esse cara já fez trocentos filmes e algumas séries. E aqui não é nada diferente, na verdade ele coloca muito do DNA dele nessa produção. Então durante os oito episódios, nós vemos que esse cara ama adaptar um personagem desmiolado pras telas. E ele pega ali o coração dele e coloca nessa produção. Ele transforma a produção em algo especial. E a cada cena nós vemos os trejeitos do personagem muito acentuados, com aquela maneira que só o Tim Burton sabe imprimir na tela. A gente também vê que o visual da série é muito lindo. A cinematografia da série e algumas cenas ali realmente chamam muito a atenção do público. E claro, temos ótimos figurinos e ótimas performances pra complementar tudo isso. Sendo que o roteiro, além de tudo, consegue ser sagaz e colocar piadinhas ácidas em todos os momentos. E nunca chegam a ser incômodas. E piadinhas ácidas que eu digo, é as piadinhas da Vandinha. Que assim, ela não é uma personagem que faz gente gargalhar. Mas a maneira com que ela fala e que ela é sarcástica, faz com que a gente ali, às vezes, se sinta incomodado e dê uma risadinha. Tipo, haha, tá bom. Então, todos esses pontos que eu acabei de mencionar em relação ao Tim Burton e a maneira com que ele construiu o visual da série, o visual dos personagens, tudo isso é muito positivo e agrega muito. Então, é uma série linda visualmente. Você olha, bate o olho na série, bate o olho nos materiais promocionais e você sente uma coisa boa, você sente que aquilo ali é muito da hora. E sem mais delongas, né, vamos falar da trama da série, onde nós vemos a Vandinha sendo expulsa da sua antiga escola e ela acaba indo pra escola Nunca Mais, que era o antigo colégio dos seus pais, o Gomes e a Mortícia Adams. Porém, ela detesta ficar naquela escola por conta do legado da mãe dela e do pai. Ela não gosta muito de ligarem ela a isso. E ela fica ali com uma vontade de ser expulsa, mas depois de alguns misteriosos assassinatos começarem nas redondezas, a Vandinha meio que engata numa investigação pra descobrir por que um monstro tá matando pessoas ali perto e quem é esse tal monstro, qual o propósito dele. A trama da série é basicamente essa. A gente vai acompanhar a Vandinha investigando, fazendo o sarcasmo dela e é isso. E por mais que eu ame a Jenna incorporando a Vandinha, ela realmente nasceu pra viver essa personagem atualmente. Isso é incontestável, ela é perfeita. Por mais que eu ame ela, ainda assim, é um pouquinho difícil engolir o roteiro da série em alguns momentos e a trama no geral, né, envolvendo o mistério de assassinato com o triângulo amoroso. Que pra mim, gente, isso daqui, ó, não. Não. Fez a série não se tornar 10 de 10 por conta dessas duas coisas juntas, dessas duas coisas unificadas. Pra mim, a Vandinha, que é a Vandinha que eu conheço de outras produções, nunca entraria num triângulo amoroso. E mesmo que ela não tenha entrado aqui num triângulo amoroso, ainda assim, a série fica colocando ela num triângulo amoroso. Então mesmo que ela não esteja no triângulo, o triângulo tá ali. E ela é uma ponta do triângulo, entendeu? Deu pra entender? Ela não quer estar no triângulo, mas a série fica colocando ela no triângulo. É complicado de explicar. Mas assim, não encarie mal, tá? A série tem muita surpresa da hora, tem muita coisa acontecendo em vários momentos. Então, se você gosta de romance, de coisinha teen, você vai amar o que você vai ver. Mas se você tá esperando uma Vandinha diabólica, igual a gente viu nos filmes de Família Adams, ou até mesmo que a gente já tinha visto na série antiga, isso não acontece muito aqui. Aqui você vai ver uma Vandinha adolescente, fazendo algumas coisas de Vandinha não tão expositivas, e dois marmanjos correndo atrás dela, e querendo a atenção dela a todo momento. E sabe o que limitou muito a série de ser ousada, de ter mais ousadia pra fazer com que a Vandinha se tornasse um pouco mais cruel? A classificação indicativa, porque é pra 12 anos. Se fosse 16 anos, a série seria um pouco mais pesada, e um pouco mais firme nas coisas que eles queriam apresentar pra gente. Mas por ser 12 anos, tudo fica muito family friendly, sabe? Nada é muito impactante. Parece uma série da Disney. Tanto que em alguns momentos, enquanto eu tava assistindo, eu fiquei pensando, nossa, é uma Monster High, só que sem música, e um pouco melhor. É. Eu nunca quis que a Vandinha da Jen Ortega fosse igual a Vandinha da Christina Ricci. Eu acho que são duas atrizes diferentes, e duas Vandinhas diferentes, mas as duas incorporam bem as feições da personagem, os jeitos da personagem. Isso é muito bom. Porém, não tem como negar que a versão da Christina Ricci era bem mais diabólica, e conseguia ser bem mais maldosa do que a da Jenna. Eu sinto que nos filmes da família Adams, a Vandinha tinha mais liberdade pra ser a Vandinha, diferente daqui da série. E eu não queria estar falando isso, sabe? Porque a Jenna entrega tanta alma pra personagem, o grande problema em se dar personagem é o roteiro. Não é a atriz. A atriz é maravilhosa. Mas, na verdade, é aquela coisa, né? Eu não esperava ver uma Nancy Drew ácida, igual eu tô vendo aqui na série. Eu esperava, na verdade, ver uma sádica psicopata, igual a Vandinha que eu conheço de antes. Mas não. Aqui na série da Vandinha da Netflix, a gente só fica durante os episódios vendo ela investigando as mortes, ela também ali escrevendo um pouco o seu livro de mistério. E não só a Vandinha sofreu limitações, como a classificação etária da série também fez com que um monstro sempre atacasse alguém e a gente cortasse a cena bem na hora do ataque. Então as cenas eram sempre bem levinhas quando o monstro ia atacar, quando a gente ia ver alguma coisa muito expositiva. E por falar no monstro, a resolução do vilão foi um pouco previsível. Lá pro quarto episódio, você já descobre quem é o grande vilão da série, sabe? Ou no terceiro, no caso. É, acho que mais ou menos no terceiro ou quarto episódio, você descobre. E aí você fica quando chega no final. Hum, tá, eu já sabia. Mas isso não tira o mérito da série, não. É legal a resolução final. É, tem uma batalha da hora. Entretanto, mesmo que eu tenha destacado os defeitos no começo, eu deixei o melhor pro final, que são as qualidades. Vandinha tem tanta qualidade que eu acho que sobressai os defeitos. Começando pela química entre a Vandinha e a Enid. A Emma Myers interpreta uma personagem muito fofa, dócil, relacionável e muito frágil. E ela é o contraponto perfeito pra Vandinha. E isso acaba se tornando um trunfo. E as duas compartilham cenas muito hilárias e também cenas lindas, que realmente aquecem nosso coração. E a simplicidade de alguns momentos acaba até se tornando um ponto-chave pra algumas reviravoltas e pra alguns momentos importantes da temporada. Então, a conexão das duas é maravilhosa. Ela é um ponto assim que, gente, eu queria abraçar elas duas. Só a Vandinha que não queria ser abraçada, mas eu abraçaria do mesmo jeito. A Enid tenta, né? A Enid sempre tá tentando. Sem contar que o Mãozinha é quase que um grande protagonista aqui da série. Sem ele, muitas coisas dariam errado. E por incrível que pareça, ele é o alicerce emocional que a Vandinha precisa. E a relação dele com a Enid é algo estranhamente fofo. Na verdade, o Mãozinha acaba se tornando um personagem intrigante, já que mesmo sem ele ter falas, ele ganha muita atenção quando ele aparece e ele rouba a cena com muita frequência. E também temos momentos curtos, mas muito bem trabalhados, entre a Mortícia e a Vandinha. E esses momentos colocam a Caterina Zeta-Jones pra entregar uma performance digna pra Mortícia. Com uma mãe preocupada, mas ao mesmo tempo super estilosa e despojada, que nunca sai da postura. E ela fica palha a palha com a Vandinha. É legal ver a troca de olhares das duas, porque a Vandinha nunca baixa a cabeça. Nunca, nunca, nunca. Agora, sobre as participações especiais, o que eu posso dizer é que a diretora Wellmes é uma personagem relevante que fica muito no pé ali da Vandinha durante toda a série. E a Gwendolyn Custini é fodona e ela tem uma puta presença de tela. Já o tio Chico aparece pouco, mas quando ele aparece, ele tem uma sinergia tão intensa com a Vandinha que os dois ali acabam meio que até protagonizando algumas cenas que vão provavelmente fazer algum chorar. Enquanto a Custina Richie é sempre misteriosa e carismática. E ela interpreta a professora Thornhill, que é uma padrão, no caso ela não tem poderes. Isso faz até com que ela só apareça em momentos pontuais, que assim, faz com que a Custina Richie não tenha muitos momentos imponentes na tela. Ela é uma personagem que tá ali como participação especial pra gente lembrar da antiga Vandinha, mas não é lá essas coisas, sabe? Eu gostei da participação dela, mas não foi tipo, uau, a atriz é maravilhosa, mas a personagem não é. Uau! E alguns que assistiram a série, eu acho que podem até me falar se eu tô ficando doido, mas eu notei que Vandinha é a nova Mundo Sobrio de Sabrina da Netflix. A gente tem tudo igual Mundo Sobrio de Sabrina. A Vandinha, no caso, seria Sabrina. Os dois meninos seriam, no caso, o Harvey e o Nick. A gente até tem uma vilã, que é a Bianca aqui, e no caso, em Sabrina, era Prudence. Todos os elementos de Sabrina estão presentes em Vandinha. Até a construção do universo de Vandinha é muito parecida. A escola, as dinâmicas dos professores, o mistério central, tudo, tudo, gente, tudo. Teve até um momento que a Vandinha se conecta ali com uma antepassada dela, que eu fiquei, meu Deus, isso é muito Sabrina. Mas assim, gente, se eu for analisar como um todo a série, ela se tornou uma queridinha, ela tem um espacinho no meu coração, igual Cobra Kai. Eu senti que Vandinha e Cobra Kai tem alguma coisa que me faz ter uma conexão especial com ela, sabe? Eu tenho a forte sensação que a Jane Ortega é um dos pontos mais vitais pra essa série funcionar bem, porque ela tem ali uma conexão boa com o público, entrega cenas dramáticas muito boas, entrega cenas cômicas ótimas, tem os trajeitos intensos, a cena de dança é maravilhosa, porque você ri, e você interage com o que estava acontecendo. A cena do violoncelo só mostra o quão dedicada essa atriz é pra essa personagem, porque ela aprendeu a tocar violoncelo pra personagem. E até mesmo as cenas de luta, que não são muitas, mas quando tem uma cena de luta ou outra, ela tá ali entregando uma performance legal. Então só pra concluir, Vandinha é uma série muito boa que ainda tem erros. E tá tudo bem, vale seu play, você vai assistir, você vai gostar, você vai querer uma segunda temporada. E é isso, o final fica em aberto, mas a segunda temporada provavelmente vem aí, vai fazer sucesso, eu sinto, eu mesma amei assistir de novo. Mas me conta aí se você pretende assistir Vandinha na Netflix, não esquece de deixar o like se ela não me deixou, se inscreve no canal no botão vermelho que é muito importante. Um grande beijo a todos, tchau! Tchau!